Sexta-feira é o dia de Black Friday pelo mundo afora, fui à caça de alguns achados Não fiz a louca de sair comprando horrores absurdos, até porque a gente tem que ser consciente Não pode se levar pela emoção, por mais que às vezes a gente se deixa levar Mas enfim, saí focada em busca de produtos que de fato estivessem na promoção Em drogarias, lojas de cosméticos Acabei de chegar, tô brilhando de tanto calor e iluminador também Vou compartilhar com vocês os meus achados, as minhas compras de Black Friday Não tem nenhuma compra exorbitante, são coisas variadas e bem discretas A primeira loja que eu passei foi nas lojas americanas, sempre tem alguma coisa aí na promoção E fui direto num produtinho que muitas de vocês comentam, sugerem Que é a água micelar da Hydra+, 250ml de água micelar por R$ 9,90 Falei R$ 9,90, é R$ 9,99 Achei o preço ok, considerável Solução de limpeza facial, purifica, reequilibra, demaquila, hidrata e tonifica Diz que é pra todos os tipos de pele, sim, parabéns Primeiro produto da marca que eu adquiri foi o creme hidratante, aquele pó toco Esse aqui ó, paguei super baratinho também É um hidratante corporal pra usar assim, dia a dia Ele tem um perfuminho gostoso A hidratação dele é um pouquinho mais leve Mas é uma ótima opção Então agora chegou a vez da água micelar Vou testar e depois eu compartilho com vocês Fui surpreendida por um aparelho que eu tava já pesquisando há um tempo Mas... Quer ficar no cor? Fica, todo vídeo agora é isso Eu não como Eu sou daquelas que passo pano no chão Gosto de comprar aqueles sacos, aqueles kits no farol Ou lojinhas de material de limpeza Sete, oito panos por dez reais Adoro, sou viciada Gosto tanto pra passar no chão quanto pra limpar as coisas Mas faz muito tempo que eu vejo um burburinho sobre mop, mop, mop Ele é um aparelhinho pra limpar o chão Só que o preço mais em conta que eu já encontrei até hoje foi R$ 69,90 Me deparei com a promoção dele na loja americana por R$ 49,90 Olha aqui, gente Fiquei um pouco receosa por não saber se de fato ele era bom e tal E daí que eu compartilhei tanto no Tour da Beleza quanto no Tour Cozinha Pra saber a opinião de quem já tinha testado Se valeria a pena, se o preço tava bom ou não Grande maioria apoiou a compra, falou que já tinha testado, que ele era muito bom A proposta dele é muito interessante Diz que é ideal pra pisos frios, sintéticos ou madeira Prático, dourado, eficiente Dizem que limpa bem, limpa rápido e deixa um brilho nos pisos Então R$ 49,90, achei que tá ok Assim que testar vou compartilhar no Tour Cozinha Se vocês quiserem um vídeo aqui sobre limpeza Deixa eu botar a mão na massa Tem ninguém pra me ajudar? Não Sou eu mesma que limpa a casa e eu gosto Impossível não comprar gordice na loja americana Ainda mais numa super promoção E daí que... Gente, Chocolícia é muito amor R$ 1,99 esse daqui Da última vez que eu vi, tava por R$ 4,00 e pouco Comprei pelo menos um pacotinho Bis R$ 2,99 Amo Comprei petisse também, esse amendoim aqui, crocante É um amendoim muito levinho Eu, particularmente, adoro esse amendoim Preço normal dele é de R$ 1,99 Tava por R$ 0,99 E controlei também, peguei só um Pra fechar as gordices Comprei essa batata Pringles, tava R$ 7,99 O preço mais em conta que eu já vi na loja americana foi R$ 9,99 Comprei pelo menos um O próximo, sem dúvida, foi o motivador da minha saída Pra poder olhar as promoções Dar uma passeada nas drogarias pra poder analisar os preços E junto com o Mop, sem dúvida, foi uma das comprinhas mais, assim Que valeu a pena mesmo Comprei o gel hidratante creme facial da Neutrodina Neutrogena Hydro Boost Paguei R$ 49,90 na Black Friday da Drogarraia Esse produto tem seu preço normal Na faixa de R$ 80 e pouco Antes de sair de casa, dei uma olhada no site Quase comprei Mas aí eu pensei, eu falei Deixa eu ver se tem uma drogaria física Que daí eu já adquiro sem frete E foi batata O último, R$ 49,90 Na notinha, tá dizendo aqui que o valor dele era de R$ 102,49 Não era isso tudo, não Ó, esse potinho aqui Contém 50 gramas de produto É um produto que promete renovar e reestabelecer os níveis de água da pele ao longo do dia Contém ácido hialurônico Estimula a renovação da pele, fortalecendo sua barreira natural Ó, ele é tipo um gelzinho Tem uma tonalidade azul E absorve bem rápido mesmo Nossa, gostoso Eu tô doida pra testar Se vocês quiserem resenha, já sabe Deixa aqui nos comentários que eu trago logo em breve Passei na Riachuelo pra ver o que tinha de novidade Comprei essa camisetinha aqui, ó Camisetinha básica Casual Foi R$ 25,90 O tecido dela é bem pesadinho Não tem nada de Black Friday É o preço normal dela Ainda na Riachuelo Passei pelo stand de beleza Só que as promoções que tinham lá eram de produtos um pouquinho mais antigos Da Vult, a única promoção interessante que eu vi foi da máscara de cílios De R$ 39,00 por R$ 29,90, se não me engano Apesar do preço estar bom, me segurei Daí que uma das coisas que eu mais queria saber Se ele já tinha uma paletinha da Mariana Saad A paletinha de sombras Já que o stand vende os batons da Mariana Eu imaginei que tivesse, mas enfim Não tinha da Mariana Porém, tinha a coleção completa da linha de maquiagem da Boca Rosa com a Paiô Só tinha um batom na cor nude da Boca Rosa Comprei E o bichinho foi R$ 29,90 Achei um pouquinho salgado esse valor E outro produtinho que não tinha no momento Porque as únicas paletinhas disponíveis estavam separadas para funcionárias Mas uma delas desistiu E daí que eu trouxe Que é a paletinha de iluminador Gente, tinha de blush, de contorno À vontade Agora de iluminador não tinha nenhuma Custou R$ 59,90 Quando ela falou o valor Confesso que botei o pezinho um pouquinho pra trás Eu falei, não, calma aí, calma aí Mas foi um sacrifício tão grande Pra menina pegar a paleta Pra ver se a funcionária queria ou não E me entregar Porque eu fiquei Vou parcelar no cartão A consciência fica mais leve A gente trabalha, conquista e paga Achei a embalagem do batom bem bonita Transparente Dá pra ver o tom do lado de fora Tinha tanto as versões matte Quanto a versão gloss Tô com hidratante labial Mas eu vou aplicar o batom aqui por cima mesmo O aplicador tá saindo vários pelinhos aqui A primeira aplicação Que diacho de pele é esse Olha, parece cabelo Ou pelo, sei lá Eu fiquei em dúvida na hora Entre trazer esse E o Mãe, se eu não me engano Que é um nude Com fundo rosado Aí eu optei por esse Que tem um nude Com fundo levemente marrom Ele lembra só um pouquinho O Boca Nada Da Mariana Saad Só que ele tem um pouco mais de cor Eu acho Bem confortável E a paletinha de iluminador Um arraso A embalagem dá até pena Não vou jogar fora não Oh my god Super pigmentadas Olha isso São três tons de iluminadores Além de pigmentados Em macio O tom pega rápido Achei os tons bem versáteis Tem um iluminador com fundo rosadinho Meio champanhe Um com fundo mais douradinho E o outro mais champanhe Eu já tô com iluminador Vou tentar aplicar um pouquinho aqui De cada lado Tem um cheirinho meio docinho Agora eu fiquei muito iluminada, né? Melhor depois eu testar separadinho Com a pele limpa E mostrar pra vocês O melhor sua atuação Então na verdade Esse da Riachuelo Nem foi Black Friday Foi impulso de blogueira Pra fazer resenha Pra conhecer produto Agora sim vamos finalizar Última comprinha da Black Friday Na drogaria Venâncio O encarte dele estava recheado de promoção Mas na hora lá na loja Não tinha quase nada Comprei duas coisitas só E lencinho demaquilante Da Simple Conheço alguns produtos dessa marca Mas o lencinho até então Nunca tinha testado Ele saiu por R$10,95 O preço dele antes era R$21,90 R$25 lencinhos Achei o preço válido Tomara que seja bom Já utilizei Salmonia espacial dessa marca Inclusive adorei E utilizei o desodorante Que eu já não gostei muito Na época eu paguei R$16,00 e pouco Achei uma facada Hoje eu fico no meu suave mesmo E o outro produto que eu comprei Não estou precisando de máscara para cílios Não estava querendo comprar Só que o preço me convenceu Máscara da Revlon Por R$19,90 Também na Venâncio Super lente Lente Acho que é isso De cílios mais alongados E volumosos Ó, essa aqui é a versão A prova d'água Tomara que não seja Tão a prova d'água Essa aqui eu sei que era mais salgadinha Porque eu sempre vi na Venâncio Ó Tava R$40,00 R$39,90 Então R$19,90 Preço super ok Vou testar também Depois eu conto pra vocês Comprei um chocolatezinho aqui Que meu Deus Sneaker Sabe quanto que tava lá, gente? Era R$2,49 Cada um Saiu por R$1,25 Cada um dei Só o bichão grandão Trouxe Finalmente acabou por aqui Não me exigir tanto Dei uma garimpada Então tô bem satisfeita com os investimentos Agora testar Pra compartilhar com vocês Espero que tenham gostado desse vídeo Quase que ao vivo Tô aqui ó Acabada De tanto que andei Mas é um grande prazer Compartilhar essas experiências aqui com vocês Deixa seu like no vídeo Se você gostou Se inscrevam no canal Pra ficar por dentro dos últimos vídeos Beijo Fiquem com Deus Obrigado pelo carinho Tchau, tchau Aproveitar pra remover com vocês Essa maquiagem Que está leve Porém estou maquiada Vou já testar As comprinhas do Black Friday Vem sim da Simple De um lado Bem úmido Bem molhadinho Não tem fragrância praticamente Até porque Essa é a proposta da marca A Simple Vem com uma proposta Específica Pra quem tem a pele sensível Ó Tranquilo Agora Vou pegar o algodão aqui Só o lencinho Já daria pro rosto todo Mas Testar logo Água micelada Da Hydra Mais Essa já tem Um cheirinho Suave Mas tem Ó Máscara de cílios Depois a gente testa Com uma maquiagem Mais carregada Ó Ó Gostei dos dois Vou só limpar o rosto Agora com sabonete E Tá lindo Esse da Hydra Mais Eu sinto só um pouquinho Mais de refrescância Diferente deles Mas ambos estão Estamos esperados Que é a partida Ó O resultado de paleripa Fresca É isso aí É o cheiro É o cheiro Então é isso Agora sim Vou embora Beijo Tchau